E aí galera, eu retornei, é porque minha avó tá no clima pra fazer um negócio aqui Aí tá a minha cobra, tá perto, eu não posso morrer agora, se eu morrer eu tô fudindo Aí vou ter que começar uma cobrinha tudo de novo Vai ser muito chato, não vai? Tô aqui, tô prendendo umas cobras aqui do tamanho do... Pequenininhos, né? O tamanho tá... 7.559, preciso chegar 9.113 Vou passar também, né? Se não é sincero Preciso passar desse recorde Precisavam passar desse recorde Oi gente, a coisa que eu faço Não, vou pegar uma bem simplesinha aqui Existiam essas minhocas? Como eu nunca soube, cara? É nova essa atualização, gostei, vou com essa Eu sou a minhoca mais idade do Brasil Ouia, não do Brasil, da Austrália Ah, não sei o que esse inglês Ui, quase que eu rio Tá legal Vou tentar com essa aqui Mas só tem eu, Deus da Rafa, né? Tô tão solitário, cara Tô mal que meu Deus, tá na frente Ah, tenta com o meu aluno Ui, quase morreu Ó, esse cara é 7.7, 110, ele tá baixando Ele morreu? Ui, aumentou nos 115, 110 Que que é isso, cara? O maior tamanho dessa pessoa Ah, cara Eu vou tentar, mas só até eu conseguir Não vou terminar esse vídeo até eu conseguir ganhar esse ranking Nossa, por que tá tão difícil esses literiô? Meu Deus, nossa Tá bom Vou tentar com... Não, não, não Mas só que eles fazem o meu tipo aqui Eu tô secando Foi lá que eu tava na frente, não, gente Eu tô com medo de jogar assim Com o dedo pra trás Sem levar o dedo assim Com o celular Nossa, eu tô encurralado aqui, gente Que é que eu não borra aqui As pessoas ficam encurraladas também, né? Qual é? É... Eu vou tentar de novo É a última vez Aí eu encerro o vídeo E deixo o tempo pra próxima Entendeu? Pelo menos em última Eu vou tentar de novo Eu vou tentar Pelo menos no último Vou tentar ficar Tá? Pelo menos no último É, eu tô gripe Estou ficando doente Nossa, agora os caras, velho Ficando comendo a estreia Brincadeira, né, velho? Eu odeio isso, cara Fui eu que matei Não é pra vocês Sair comendo que eu matei Agora eu vou matar esse carinha aqui Só pra comer o meu Esse cara aqui Esse gordo Eu odeio isso Não, como eu sou o cara Pra quem ficar com o meu pequeno O pequeno não traz nada Muito petito Não tem minhas táticas Gente, eu sou Agora eu só vou usar o nome Cair no Gamer Escreve no canal Da Roberta Pupi Da Marina Espira E do canal do Tutu Lá, gente Não do canal do Tutu É Tutu Não do canal do Arthur Seria uma boa também Mas, mano Escreve lá Foi Essas duas que me inspirou A criar o canal aqui do Youtube Ah, e do Lucas Neto também, gente Não se esquece de se inscrever Lá no canal do Lucas Neto E do Felipe Neto E do Rony Rony não Não sei, gente Eu esqueci Esqueci Ah, e do Rony É, o do Rony Rony tem um canal, né, gente Fala que o Rony tem um canal Ai, fala que o Rony tem um canal E eu não entrei pro ranking Eu vou ter que adivinhar esse nome Porque se eu entrar no ranking Se eu tiver o nome Kulk Então eu vou colocar só Gamer mesmo Que vai ser complicado colocar ele no nome ali Porque é muito grande Aí vai ficar a cada Gamer dog Mas não que tem É a última tentativa Eu não desisto Eu quero ficar naquele ranking Galera Tá difícil Eu tô tentando se proteger Mas não vai conseguir Eu já tentei fazer essa prática Aí você acaba se atrapalhando E cada vez dentro Vai, 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 vai Nossa, eu nunca termino Eu nunca termino, cara Nunca termino Tá bom Vou tentar de novo Então tá ingressa aqui É porque eu tô tentando se atrapalhando Esquiva Gente, você tem que saber esquivar Que é difícil saber aqui Porque causa das cobrinhas Das pinhocas que ficam passando na sua frente Aí tem que ser ágil e rápido Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Você vai diminuindo Você vai diminuindo Aqui, ó Tá vendo Pra até Onde você tá com açaí Gente Meu Deus Cara, o meu nome não tá lá Nossa, hein Vou tentar de novo Meu tio chegou ali Começando com a minha gata Porque a minha gata acabou De fazer o fiartinho ali No próximo vídeo Eu vou mostrar Que eu vou fazer agora No próximo vídeo Porque como eu deixei de fazer o vírus Porque eu fiquei doente Vou fazer mais agora Eu vou fazer isso Porque se eu tá jogando isso Gente, eu tô quase no ranking Tô quase, gente Não é possível isso, cara Eu tenho que conseguir Entrar pro ranking Ninguém pode me encantar Não Porra de Sabe aqui, cobrinha? Tá bom Muita concentração Muita concentração Mais um pouco Vou botar naquele ranking Gente A meta de likes É 100 likes Muito pouco Porque como eu sou iniciativa Eu só presto 100 Um site de 1.000 Já de primeira 1.200 likes E agora, gente Só engolir essa Só essa E outro ranking É essa Que raiva do que eu tenho Vem, vem Odei Eu vou ficar pro aqui Tchau E agora, gente Esse sim